Onde é a festa de Santo Ruiz em Paraguaçu Paulista Estão indo para a estrada Agradecendo a todos os companheiros Mais uma vez Os tropeiros estão chegando Pela festa do Sapezão Representando a geração Nossa Bom dia jovem Bem representado vocês Parabéns Mais uma vez Representando os tropeiros aqui Estão indo para a festa Dos reis Um sol para cada um Está prevenido De onde vamos Beleza? Valeu vi Obrigado O pessoal ainda Estão resgatando aqui Trazendo a cultura Tropeira Na estrada Para quem vai passar pesado Estão indo para a festa de Santo Ruiz Isso aqui é uma festa de tradição Aqui é uma rota Um caminho Existiu muitos tropeiros E vocês aproveitando aí Tem alguns vídeos Que foi passado por aqui Um deles é Terceira Cavalgada Da Independência Para o Iguaçu Paulista Compartilhando água Também São vídeos Que foi feitos Nessa estrada aqui E aí Meu jovem O senhor está bom E aí O senhor está bom E esse bigodão Aí Bigodão Fussado Então trabalha para as meninas E aí Tio E aí Tio Ó tio aí Ó tio aí Ó tio aí Sinto reis Sinto reis E aí E aí E aí E aí O que é que a moinha faz Jorjão Tudo bom Tudo bem E aí O senhor está bom Fala Tudo jóia Tá de mistrando a molecada Aí caprichão E aí Caprichão O senhor está bom Tudo bom Adotou a criançada mesmo Se nós não fazermos isso Você viu que está mudando tudo Olha o Fabiano Tá bom Fabiano E aí O senhor está bom Tudo bem Beleza É um sol para cada um Você não para não Está em todas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem Moça Bem devagarzinho Bem devagarzinho Espera aí Oi É mesmo Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Beleza É um sol para cada um É um sol para cada um Tá bom, Vi? Tá, 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 tá. Tá alinhado, hein, ó, voz. Alinhadinha, hein. Curte, comenta, compartilha no vídeo aí, ó. Chega o like. Que canal o que é? Oi? Qual o canal, ó? Tradição 100% aí, ó. Fechou. Tudo bem? Tudo bem, moça? Tudo bom? É um like, como é que é? Like. Ó, um like. Beleza? Tudo bem, moça? Tudo bom? Tá joia? É um emo! Sai do sal, hein, garoto? Tá bom? Aqui é a família, hein, garoto? Tamo junto. Tá, que legal, hein? Boa tarde, moça. Boa tarde, moça. Aí, sombreira, hein, esse menino aqui tá no estilo, né, vem. Firme, que sou. Tá bom. Tá bem. É. A geração. A geração tá transformando, hein, Joãozinho? Fica na mão de vocês aí. Tão passando troféu, hein. Tudo bem, moça? Tudo bom? Rapaz, aí tem, hein. Só fera, hein. Só fera, hein. Ó, na máquina. Ó, na máquina. Tudo bem, moça? Chique, hein? Tudo bom, jovem? Tá gerenciando aí? Resgatando sempre a tradição, hein. Aqui tem história nesse estradão, hein. É isso mesmo? Boa ideia, hein. Boa ideia, hein. Os muladeiros não tem praça, não. Chega só na boa, na maciota, hein. Ó, só na maciota, hein. Tudo bem, moça? Líder jovem. O caminho lá, ó. A rota deles aí. Sobrando pra você, hein, Ney. Esse berrantão, hein. Ó, Joãozinho. Já tomou água. Beleza, então. Falou? Falou, moça. Obrigado vocês, hein. Obrigadão, hein. Tchau. É a esposa do Neto, né? Ô, Neto, hein. Parabéns, hein, Neto. O Neto foi de charretinha hoje, hein. É por cá hoje, hein, Jorge. É por cá, rapaz. Saudade sim, tristeza não, hein. Só deixa lembrança pra nós, hein. Aí, estradão, hein. Muita história. É a estrada, viu, rapaz. São os valores da estrada, hein. Então, falta uns 3 quilômetros pra chegar até o distrito de Suapesal. Sol tá quente. Estão a passo aí. Pra chegar a Suapesal 3 quilômetros ainda. Lá atrás tem outro. E vem outro saindo aí. Bem-vindo a passo. Bem com o passado. Isso aí é o resgate da tradição. Tropeira. E indo pra uma festa de tradição também. Bora, bora. Se o Luiz quer que ficar pra trás, hein, bai. Oi, Adela. Chique? Esses meninos, esses meninos que arrastam a tradição, hein. Vai transformando, hein. Esse bigodão aí, ó, bai. Pois é, dá um trabalho pras meninas, hein. Eita, nóis, hein. Tudo bem, Padrinho? Tá bom, Matião? Tudo bem, Matião? Tudo bem, Matinho? Tudo bem, nós estamos chegando. Estamos chegando, Padrinho. Estamos chegando, Padrinho. É a juventude nova. Está aí, apresentando nós aí, ó. Da cultura tropeira. Estão chegando pra festa de Santo Reis. A juventude. Deu sede, né, boiadeiro? Aê, muladeiro de estradão, hein. Dá pra vender? Ê, Zico. Dá pra vender? É pra vender? Dá pra vender? Não é, não é pra pegar no pé, bô. É pra trabalhar, bô. Ê. É pra trabalhar, rapaz. E essa? Mais um ano, hein. Mais um ano, hein. Depois de três, estamos de volta. Deixa eu vir. Chama lá, chama lá. Saudade sim, tristeza não. A onda nas passas, a onda nas registras mesmo, né. Alegria sim. Isso aí é ó, de coração pra vocês aí, ó. Igualmente. Felicidade. Mais um ano. Mais um ano. Deixa um abraço pra galera lá. Alguns amigos nossos foram morar com Deus, né. Faz parte, né. Faz parte da vida. Mas Deus que... Amém a todos aí, ó. Um abraço a todos. Estamos no trecho, hein. Estamos no trecho. Estamos na rodagem. Mais um ano. Vamos ver uma costela gorda. Mais um ano assim. Vamos ver uma costela gorda. Ah! Acabou esse negócio. Vamos passar quase um ano. Ei, Juli, hein. Você é bom nisso, hein. Valeu, Juli. Calma aí. Parabéns vocês aí. Chegou, hein, bói. É, mais uma vez aí, ó. Street Sapezalbo aí. Estropeiro aí. O pessoal que amante das cavalgadas do tropeiro. Estraeiro. Fabiano, tem história de Sapezal, não é, Fabiano? Tem, aqui tem história de Sapezal. História. Cadê o Reginaldo? O nosso traeiro aí. Ah, aquele lá é um traeiro nosso aí. Dos burrão aí, dos moares aí, ó. Deixando um abraço a todos aí, ó. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Saudade sim, tristeza não. Grandes lembranças ficando, hein. Valeu. Por favor, irmão. Vocês são de onde? Paraguaçu? Paraguaçu e Sapezalbo. Sapezalbo? Eu sou de Sapezalbo. É, então você colocou a marca aqui. E esse rapaz aqui? É a família de Paraguaçu também, mas eu estou morando em Aracatuba. Aracatuba. E essa aí é a primeira dama? Hum, ela levou você pra lá, hein. Essa é a que manda em casa. É, parabéns, irmão. Aí, herdeira. A herdeira tá pedindo mais um, hein. Mais um, hein. Mas valeu, obrigado a vocês aí, tá. Valeu. Aê, boiadeira, hein. Aê, boiadeira, hein. Esse menino é dos nossos, hein. Popularidade tá aí, hein. Parabéns aí. Valeu, bistequinha. O que eu senti falta na tua piada ali. Eu não sei se eu vi ele ou não. Tava meio misturado, né. Eu vi você lá, não. Tá por aí? Tava por lá. Um abraço, meuzinho. Alô. O que eu senti falta na tua piada ali. Essa é a fila do almoço, aí, ó. Ó, a fila do almoço. Essa é a fila do almoço. Papel Santo, aí, isso é pesado. Quem tem empréstimo não anda com nós, não, né. Vai demorar umas duas horas ainda. Por aí. E aí, Adriana? Ó, ó. A gente tá assim. Ó, minha gente. Vamos perder lá pro fundo agora. E aí, mano? Tão achando o fim da vila aqui, ó. Olha lá, Yuri. Olha aqui, gente. Alô, Tony. Ó, Jorginho. Ah, essa aqui é a fila da comida. Fila da comida? Diz o que é, né. Quem tem empréstimo não vai com mais, não, né. Eu só acredito vendo. Você acredita vendo? A hora que eu ver a comida, eu vou tentar. Quem tem empréstimo não vai com mais, não, hein. Tô com o trabalho, não sei nem mesmo. Tá vendo como é que é? É mais ou menos assim, ó. Essa é a fila do almoço, hoje. É o final da fila? Opa. Chegou o final, hein. Até amanhã. Ó, final da vila, hein. Vai demorar umas duas horas ainda, né. Calma aí. Até o primeiro chuveiro sem empréstimo. Não tem empréstimo não, né. Não, adeus. Adeus, obrigado, hein. Tá bom, Jorginho. Tá bom, Jorginho.